O que é a poesia de Valverde? Acho que este filme é um bocadinho do tamanho. Foi o que pareceu, não sei. Sim, é um comentário especial porque a minha ideia desde o início foi sempre fazer um filme em torno das palavras de Valverde. Apenas isso. A ideia inicial foi essa e durante toda a rodagem foi esse o filme que me deu a mim e a equipa técnica. Houve uma diferença. De início estavam previstas muitas entrevistas com críticos, com pessoas que tinham conhecido Valverde. Em Bustelas, em Simos, em Lisboa. E por entre as entrevistas surgiam pequenos apontamentos de ficção a partir sempre das palavras de Valverde. Como eu comecei a filmar esses apontamentos de ficção, o que notou durante a rodagem foi que começámos a libertar-nos das outras vozes que não fossem a Valverde. Portanto, nem sequer chegámos a fazer entrevistas a outras pessoas, a não ser a Leipo, a irmã do Valverde. E ficaria muito mais um documentário sobre a vida de Valverde, como é que ele era, o que é que ele fazia. Mas pareceu-me que, como ele diz várias... Isto aqui é um bocadinho ruínas de ficções, como ele diz a certa altura. E ruínas de ficções é também um bocadinho escrita dele porque é muito visual. Tem apontamentos de narrativa sempre e da sua vida pessoal, apontamentos biográficos. E, portanto, o que gostava que tivesse ficado, não sei se ficou, espero a vossa reação, foi um filme em torno das palavras de Valverde e que, a partir das palavras de Valverde e das imagens que vemos, se percebesse um pouco o que era aquela pessoa. Ou, pelo menos, o que era aquele poeta. Não necessariamente a pessoa na sua vida íntima, porque ele sempre foi muito reservado. Embora fosse muito bochado naquilo que escrevia, nos diários e em tudo o que escreveu, foi sempre muito reservado relativamente à sua vida íntima. Havia várias notas acerca de, primeiro, em Simnes, da sua intervenção a partir da Câmara de Simnes, e fez muito trabalho de recolha etnográfica, por exemplo, coisa que é pouco conhecida. Fez imenso trabalho. Depois, quando fundou o Centro Cultural Imérico Nunes, fez imenso trabalho de divulgação. Depois abriu uma livraria para ele. Ele queria divulgar a cultura, não apenas a cultura, sim, imensa, mas a cultura portuguesa. E depois, quando começou a ser um bocadinho conhecido, uma coisa que ele gostava imenso de fazer era ir às escolas, e foi imensa as escolas, ler a sua poesia e falar acerca da sua poesia, por alguns do ensino secundário. Bom, isto é o que é conhecido. Ele sempre teve, relativamente a Simnes, uma posição dúbia, porque quando ele voltou de Bruxelas, a Simnes, a Simnes, que eu conhecia, estava destruída, e sente-se muito na coisa dele. Ele tenta sempre regressar. Ele tenta regressar, eu gostava de regressar à casa que já não existe. E, portanto, há sempre uma memória de coisas que existiam e já não existem, e não é possível regressar à casa de infância, que já não existe. E, portanto, se por um lado ele estava completamente contra a intervenção da indústria em Simnes, por outro lado, ele fez esse tal trabalho etnográfico junto dos pescadores e também dos agricultores, coisa que está no Museu de Simnes, ainda hoje, uma recolha de imensos objetos, uma recolha de imensas histórias, uma recolha oral também, mas agora estou bem. O filme não passou muito, passou em... Em Inúmero, em Tejo, sobretudo, não é? Passou em Simnes, mas em Simnes foi a primeira projeção de todas. Eu sabia que era particular porque estavam os amigos de Alberto, estava a família toda, estava o presidente da Câmara, estava porque era muito particular, e não apeteceu a ninguém, e estava a outra pessoa, que é o José Moro, que foi um grande amigo de Alberto, a quem gostaria de ter feito uma entrevista, mas que não, disse sempre que não, que agora trabalha na Câmara de Simnes também, e não nos apeteceu falar depois do filme. Portanto, não falámos. Quando passou em Évora, havia muitas pessoas que conheciam a Ávora de Alberto e houve muitas intervenções sobre o modo como, se reconhecia ou não, o Alberto, a Ávora de Alberto, no filme. Basicamente isso. E depois começou-se a perguntar um bocadinho os temas, os temas do filme, que são um pouquinho diferentes, dos temas da Ávora de Alberto. É uma coisa que está sempre ao longo da escrita do Alberto, nas suas várias fases, que é o tema da errância. O filme chama-se Alberto, a vida errante. Porque ele sempre quis... Aliás, eu acho que ele nunca gostou de estar no sítio em que estava. Quando estava em Simnes, queria estar na Lisboa, quando estava em Lisboa, queria estar em Simnes. Quando estava em Bruxelas, não gostava de estar em Bruxelas, queria sair e ir para a Grécia, ou para a Itália, para a Cíntia qualquer. Mas antes disso, realmente, desde, pelo menos na sua escrita, ele diz que desde os 15, 16 anos, quis sair, quis conhecer o mundo. Ele nunca fez isso. O mais longe que ele foi, foi à Sabânia, à Grécia, acho que foi. Nunca saiu da Europa. E, a certa altura, deixou de viajar. A não ser para congressos literários e coisas assim, mas só dentro da Europa. Mas, na sua poesia, está sempre a vontade, por um lado, de viajar, por vezes, enquanto o marinheiro, ou a vontade de ir no barco que ele vai ao longe da janela da sua casa, ou a vontade de sair do lugar onde está. Isso, por um lado. E, por outro, a certa altura, há uma espécie de aceitação que a herrância pode ser mental. Portanto, não é preciso sair do círculo onde está. A herrância, para se fazer uma viagem, para se ir para longe, a herrância é mental. E, depois, há outra coisa que está um bocadinho no filme também, que é, ele escreve imenso sobre a herrância em Lisboa. A herrância já é física e é mental também. Porque é sempre à volta dos corpos que são procurados e de uma solidão que está constantemente perante todos os corpos que são encontrados ou que são cruzados. O que ele encontra, no fundo, é uma espécie de solidão. E, portanto, essa herrância um pouco frenética de andar à procura de... de efeto, o que a gente quer chamar, é outro tipo de herrância. E aí, ele... Eu só chamo herrância a essa herrância de Lisboeta, da noite de Lisboeta. Eu não queria, nunca quis, retratar fisicamente o Alberto. Nunca. Nem me interessava retratar a época em que ele viveu, portanto, a certa altura. E este ator, por vezes, entra no Alberto, mas volta a sair. Está sempre assim. Não é o Alberto. Pode fazer de vez em quando. Aqui há um telemóvel, o Alberto não vê telemóveis, coisas assim. Portanto, eu nunca quis retratar o Alberto. O que interessou foi, e isso tem a ver com a primeira parte da sua intervenção, dar a ouvir outra vez o Alberto, se quiser. Ou dar a ver coisas que pudessem chamar... chamar para a poesia do Alberto, outra vez. E se lhe apeteceu voltar a ler o Alberto ou ler o Alberto, eu acho que grande parte do filme está cumprido. Porque esse era onde... Ou seja, voltar ao Alberto é um dos grandes objetivos deste filme. Já agora, relativamente às leituras... Eu gostava de falar das vozes do filme. Quem viu o filme, às vezes, coloca-me questões acerca das vozes. E... Parece-me... Bom, para mim é óbvio, mas pronto. Não há também aqui... Eu não quis que houvesse uma voz do Alberto, porque ele não vê, então não pode estar a ler. Há muitos textos de Alberto para ler, e ele dizia muito bem a sua teusia, mas que não entravam... Eu tentei várias vezes, mas não entravam de modo nenhum no filme. Ficavam uma coisa muito estranha, ficavam uma espécie de... Porque o filme não é naturalista, e portanto, se eu pusesse a voz do Alberto, a certa altura parecia que eu queria fazer como se fosse o Alberto, e não colava com as imagens do filme. As fotografias, pelo outro lado, colam. Porquê que há tantas vozes? E porquê que é dito de tantas maneiras? Eu acho que há uma ceninha que começa a explicar um bocadinho isso, quando há uma rapariga e um homem que lê, e o mesmo poema, e que às vezes se superpõe. Não há uma única voz pela polícia, que eu quero levar para eles. E... Estas são as maneiras que nos pareceram a mim e aos atores, mas de maneira possível de dizer estes poemas. Há também quem fique muito perturbado, enfim, a Irmã, ele fica muito... Repara com a voz cultural que eu conheço a certa altura. E eu não tenho a resposta para isso, a não ser... Eu gosto, e eu acho que fica bem. E fica bem por contraste, com as outras vozes também. É a única resposta que eu gosto de ter. Relativamente à relação entre a poesia e o cinema, pois, eu acho que uma das dificuldades para pessoas que não gostam de poesia deste filme, ou que precisam ter uma história linear, coisa que este filme não quer ter, é... O cinema aqui é como se desse um passo atrás e deixasse a poesia para a frente. E eu creio que isso é uma dificuldade do filme. Para algumas pessoas que não têm a capacidade de trabalhar... Quando... Eu acho que para ler poesia é preciso que eu sou a trabalhar. Trabalhar-se. Trabalhar a poesia dentro de si. E eu acho que dos bons filmes também. O que eu gosto nos filmes é quando os filmes me travaram e quando me obrigam a trabalhar. É a única coisa... Quer dizer, eu só gosto dos filmes que me obrigam a trabalhar. Nem. E eu acho que este filme me obriga um bocadinho a fazer isso. As pessoas não são unidimensionais. E, portanto... Para mim é mais... Há várias maneiras de ler o Alberto. Assim, dito muito... Secamente e um bocadinho simplisticamente. Mas o que me parece é que nos filmes... É que os filmes permitem e quase obrigam a uma interpretação individual de cada filme, de cada espectador. E, portanto, a sua leitura é tão válida como a de qualquer pessoa. Mesmo que não seja a minha. Enquanto que estou trazendo ele. Já agora queria dizer uma coisa relativamente tal a Alberto e à maneira como é visto. Eu não o conheci. Mas... Algumas pessoas que o conheciam bastante bem, amigos dele, disseram que conseguem ver bem aqui aquilo que ele era. Mas, como as pessoas não são unidimensionais, o ator... E já agora, para responder um bocadinho, o ator foi escrito também, porque, sendo o ator profissional, é de Simons. E conheceu... Era aluno do liceu, quando o Alberto ia lá ler poemas, e depois ele e um grupo de amigos conheceram também o Alberto das Noites de Simons. As loucas, as Noites de Simons. E, portanto, o Alberto, como não era o único imacional, esse ator, que não lia ou que lia, leu muito pouco, antes de fazer o filme, tinha lido muito pouco a poesia do Alberto, ficou muito admirado ao ler, porque não conhecia esta faceta negra e pessimista do Alberto. Porque, para ele, o Alberto, era aquele tipo que, após base, era sempre o centro das atenções, era o tipo que dizia mais piadas e fazia mais disparados. E, portanto, era uma gargalhada pegada com onde ele estava. Mas eu, como não conhecia-se Alberto, e não é a pessoa do Alberto em si que me interessa, é a obra, não posso ir por esse lado. Ou seja, não há nada por acaso no filme. Nunca. Mas... Não há nada por acaso em nenhum filme. Em nenhum filme, seja documentário, ou seja, porque o material é recolhido e mesmo num documentário aí que dizem isto é a vida e a vida é assim, não é nada. Aquilo foi para a mesa de montagem, teve cinco meses na mesa de montagem, foi tudo. E foram escolhidos os momentos que se dispõe no filme e foi trocado o som todo. E, portanto, não há nada por acaso nunca no filme. Mas, por outro lado, eu, e acho que é meu parque das tradoeiras, eu não consigo justificar tudo o que ponho no filme. e ainda me interessa. Algumas coisas sei, sei porquê que lá estão. Outras, é intuição. Outras, não sei. E, portanto, não, se esta senhora, se apetece ver aquela rapida diferente, é porque está com muito sim. Não, eu acho que sim. Isto aqui é uma história que... Pois, é isso. É uma questão de responsabilidade. Isto é uma história que é contada e que é contada um bocadinho... Contada através de alguém que está a escrever uma história que está a ser contada através do cinema. Portanto, nós estamos sempre um bocadinho distanciados. se quiserem conectualizar um bocadinho, mas se quer não vá latente. E até a próxima terça-feira.